Vamos lá galera, começando mais um bom dia com o Barão Sem Cortes, deixe seu like e se inscreva no canal, beleza mano? Mantendo vocês muito bem informados, logo cedo de Domingão, vamos falar dos novos POTWs com ímpetos que estão chegando, os prováveis né, que vão estar chegando, que são jogadores que se desempenharam em seus clubes aí, nas suas ligas nacionais e às vezes vem pela Copa também né, depende da Konami, beleza? Então a Konami nos apresentou já a terceira box que vai vir com jogadores com POTW, detalhe para o último jogador aí grátis, POTW com ímpeto tá? Então ainda essa semana a gente vai ter mais um jogadorzinho aí chegando com ímpeto totalmente grátis tá? Vamos falar desses jogadores aí durante a semana. Tá a última box que veio, eu girei os três jogadores aí, tirei o De Bruyne, que é uma carta muito boa mesmo que veio como ímpeto, a Konami já começou a avançar aí, esses novos jogadores com ímpeto né, viu que não vendeu tanto as primeiras cartas e agora o De Bruyne aí chega com uma carta muito boa tá? E para a semana aí mano, temos esses nomes aí ó, El Charal e Roma, é um clube parceiro, beleza? Time parceiro aí do eFootball e é o El Charal, deu duas assistências, foi um que teve a maior nota aí entre os jogadores da Roma tá? Então temos grandes chances de ver El Charal e com ímpeto ou até mesmo sem ímpeto tá? Magalhães também é um forte nome aí para chegar essa semana na box né? Mais uma vez com o jogador com ímpeto ou aparecer na box também sem o ímpeto, assim como Martinelli que além de marcar dois gols, entrou no segundo tempo e é um forte candidato para vir como super substituto para essa semana jogador com ímpeto tá? Temos mais alguns nomes aqui como o Marcos Leonardo, mais uma vez aí brocou pelo Benfica, beleza? Segundo jogo que ele entra também no segundo tempo e acaba marcando, um forte candidato também para estar chegando aí com o super substituto E fechando aqui na minha opinião, acho que esse podemos dizer que é quase garantido tá? É o de magia galera, teve 9.1 se não estiver enganado pela atuação dele, gol e assistência entre ele aí e o Marcos Leonardo, Eu ficaria mais com o Marcos Leonardo, perdão, ficaria mais com o Di Maria tá? Pela nota e pela exibição que ele fez durante essa partida aí pelo Benfica, então o Di Maria deve ir com a carta muito braba mesmo aí no Eifutebol. Tá galera, o jogador grátis mano, a gente pode até tentar chutar, que poderia ser um desses jogadores aí, mas é muito difícil né? O primeiro veio o Rudiger, totalmente aleatório, ninguém esperava, o segundo Palme ou passou, mais aleatório ainda, o Palme né? Sei lá, o terceiro poderia ser alguém do Barcelona, até então a Konami não mirou né? Ou do Liverpool, bom, tem que aguardar, não tem jeito tá? Mano, isso aí estão algumas previsões para a semana, no domingo hoje ainda tem rodadas tá? Lembrando que é só 3 jogadores com POTW que está chegando na box, o quarto vem grátis tá? Então certamente muitos desses nomes que a gente falou com vocês aqui, vocês vão ver na box POTW ou com ímpeto ou a sua carta normal. Beleza mano? Galera, continua seguindo o Barãozeiro aí, ainda hoje vamos falar da campanha de carnaval que está chegando também no Eifutebol e a 18 tem aquele nosso vídeo tradicional que vocês curtem demais mesmo. Tá? Então ativa o sino, se inscreva no canal, bom domingão a todos vocês e valeu, aquele abraço. Fui! 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 Fui!